Olá amigos e amigas, nesse vídeo falaremos da Bélgica que se torna o primeiro cliente internacional do novo Caesar Mark II. Mas antes peço por gentileza não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Para ficar sempre por dentro de todas as novidades, a Bélgica é o primeiro cliente internacional do novo Caesar Mark II. Ludivine de Donder, a ministra da defesa belga, assinou um acordo intergovernamental com Florence Parly, sua homóloga francesa, confirmando a parceria estratégica entre os dois países e a sua vontade de trabalhar pela defesa europeia, que inclui, entre outras coisas, a aquisição belga de nove sistemas de artilharia Caesar 6x6 Mark II, com datas de entrega definidas. O acordo de aquisição será anunciado nas próximas semanas pela Direção-Geral de Armamento da França, Direction Generale de L. Armime. Para além da componente operacional, que inclui a formação combinada e integrada, o conceito plug-end fight, entre unidades militares belgas e francesas, este acordo prevê a aquisição pela Bélgica de nove veículos informatizados Caesar NG. Isso também inclui hardware para sistemas de comunicação e informação, hardware e software necessários para integrar artilharia em redes de informações valiosas, ferramentas, documentação e materiais de monitoramento, como programação de munições, hardware e software, dispositivos complementares para controlar elementos de disparo, e muito mais. A totalidade do orçamento para o programa belga aumentou para 62 milhões de euros, e a produção dos novos Caesers serão realizada em paralelo com a do Armio Timizari, permitindo o melhor aproveitamento das oportunidades de colaboração com a estratégia parceiro francês. O Nexter Caesar Mark II, New Generation, é um veículo 6x6 com um canhão de 155 mm e uma tubulação de calibre 52 que permite disparar a uma distância de até 40 km. A nova geração Caesar mantém a configuração atual do sistema de artilharia, que se mostrou operacional, mais de 100 mil disparos desde 2009, e suas principais melhorias dizem respeito à proteção da tripulação e mobilidade. Para esse fim, foi adicionado um compartimento de cabine cega capaz de suportar minas terrestres, dispositivos explosivos improvisados ou iedes e armas de infantaria. Além disso, a mobilidade do veículo foi totalmente refeita pela empresa francesa Arcus, que instalou um novo motor, 460 cv de potência em vez dos 215 cv de potência anteriores, uma nova transmissão automática e um novo chassi. Por fim, o Caesar Mark II está equipado com a versão mais recente do software de controle de armas, e a cabine de contact foi projetada para acomodar o novo rádio Thales Baredes, bem como o protetor. A atual artilharia belga evoluirá para uma bateria de suporte de fogo indireto de curto alcance baseada em artilharia de 105 milímetros e uma bateria de sensores composto por operadores de radar, observadores avançados, e os elementos de ligação necessários com as unidades assistidas. O Caesar é um dos sistemas selecionados para o projeto 155 milímetros do exército brasileiro. Bem amigos chegamos ao fim de mais um vídeo, peço por gentileza que se inscrevam em nosso canal, e deixe nos comentários o que vocês acharam da Bélgica em se tornar o primeiro cliente internacional do novo Caesar Mark II. E o que vocês acham do interesse do exército brasileiro em adquirir este sistema? E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho